Vamos lá jogar um pouco de Minecraft Dungeon pela Xcloud Serviço do Xbox Game Pass Ultimate, né? Você joga pela nuvem na Xcloud Vamos lá, iniciar a missão Jogando pelo computador Segundo o decreto do Arte Miladir, todos aqueles que são livres são inimigos do Império Miladir Nos bosques, uma caravana está transportando aldeões prisioneiros para trabalhar em terras distantes Encontre a caravana e pare os índios Caso contrário, os aldeões terão um destino inimaginável Vamos lá, né? Vamos seguir a missão aqui, libertar o aldeão Tomar cuidado, para não morrer Acostumar com as contas que eu não acostumei ainda Zumbi, gente, o que a gente fez? Nossa, quase que eu caio aqui Difícil de andar aqui Vamos nos armados mesmo Vamos lá, vamos lá, vamos lá Tô jogando no computador Não tô jogando na TV Box dessa vez Eu quero gerar um vídeo com melhor qualidade, né? Visual, né? Tô usando o controle de Xbox Series S Tô usando ele cabeado por USB agora E eu tô querendo gravar o áudio também, né? Fazer essa captura, essa gameplay aqui Que a gente grava o áudio Tô utilizando, então A entrada pra fonte do vidro, no headset Do próprio controle Com o cabo, você consegue Pondo o cabo, você consegue capturar o som também De quem tá falando, né? Capturar o som E só pro Bluetooth não vai Você consegue capturar o som Sem precisar usar o cabo aqui da Sem precisar usar o cabo USB Você pode ver se for usando o adaptador wireless da própria Microsoft Outra forma, se tem, eu tenho isso Oficialmente, não tem, eu sei Nossa, muita gente, hein? Isso, o que é isso? Ah, poção bomba O que é isso? É que eu acho isso, poção bomba Eu não tô conseguindo o headset não, por quê? O que é isso? O cara tá fazendo uma bazuca ali Deve ser uma bazuca, sei lá, o que é isso, né? Os gráficos não ajudam, né? Interpretar, né? Tem que vir pra cá, né? Mas o que tem aqui, eu quero ver o que tem aqui, ó Sempre esqueço que é alavanca Sempre esqueço que essa alavanquinha, né? Não é pra olhar, não é pra poder virar, não é dar uma expressação balhosa Bom, vamos lá pro caminho que eu tenho que ir, né? A estrada de tijolos amarelos A estrada de tijolos amarelos Que é isso, que é isso, como ouve, como ouve, como ouve Não sei se o que saiu é poder pra mim, se é coisa boa ou ruim Com a gente, eu nunca joguei, nunca tinha jogado o Minecraft Joguei hoje mais cedo na Mi Box, mas eu tô jogando agora aqui pelo computador Não conheço, hein? Porra, rapaz, tá 2, maluco Flecha O que é isso? 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 Pagar? Morta, parece que é bom, hein? Nossa, subiu de nível, hein? Subiu de nível A gente pode pegar só com uma flecha não, né? O que é isso? 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 É tudo bem, é só basear no veículo O que é isso? O que é isso? A armadilha do caçador. Beleza, vamos coletar... Vai ser coletado! Power! Power! Eu sei o poder! Power! Money! Humans in Rock'n'Roll! Zumbis! Uma horda de zumbis! Morta! Voltem para as profundas! Pera aí! Fone soltou aqui! Vamos lá! Vamos lá! O caminho é por aqui não, mas eu quero ver o que tem aqui! Tem mais alguma coisa aqui? Não! Vamos seguir o caminho lá! Vamos lá! Opa! Opa! Vamos cá! Olha! Não sei como... Hã! Fala sombria! Não sei como é que eu uso isso! Vamos lá! Gostei. Alguma coisa aqui? Viajar? Não sei se eu tinha que ter feito isso não, mas já está feito. Minha saúde está indo para o saco. Meu Deus do céu, mas está indo para o saco. Minha saúde está indo embora. Está aumentando. Subiu aqui, está subindo. Esperar um pouquinho. No primeiro baú do tesouro, a armadura do caçador, vamos coletar. A corte flecha. O que tiver aqui eu quero. O que tem aqui? O que tem aqui? Hulk esmaga. Estão aqui em alguém mesmo. Hulk esmaga. O que é isso aqui? O que é isso? Vamos lá, resgatar. Resgatei. Comissante da vila. Resgatado. Vai. Desintegrei. Vou passar por aqui. Já voltei para o início, você não consegue mudar o ângulo da câmera, olhar para cima Vamos olhar para baixo, enfim, não dá, fiz alguma coisa para fazer aqui, acho que não Algum lugar que eu não entrei aqui, acho que não, vamos embora, vamos embora então Vamos viajar e vamos prosseguir por aqui então Sai capeta, vem doido não! Regeneração, saúde subindo, saúde subindo Tinha que nem aqui, o que tem para fazer aqui? Vou nem esperar para chegar perto de mim né Acho que eu tenho que ir fazer o que? Tem alguma coisa para cá? É difícil distinguir o que é alto e o que é baixo com esses gráficos Vai tendo ela sob as águas É isso, quase que eu morro! Minhas frestas devem estar acabando né? Ah, no X eu solto um foguete hein! X eu solto um foguete, vou soltar um foguete daqui a pouco Eu entendi ali, maçã, regeneração Ah, entendi, eu equipo a flecha com foguete, agora entendi Vamos aqui, vamos lá! Vamos lá! Vão a espadada! Vai explodir para lá. O que tem nessa fonte aqui? O caminho é que eu vou por aqui primeiro. O que será que tem aqui? Sem querer. O carneirinho foi sem querer. Estava na frente e mudou o meu caminho. Está infestado de bichos aqui. Vou coletar flecha. Vamos ajustar aqui. Força. Onde eu vou daqui? Vem não. Vem não. Corre não. Vem doido. O carneirinho fica na frente e morre. Olha ele. O que é forte? O que vocês sabem? O que é que tem? O que é que tem? Fudeu. O que é que tem que ficar preso na teia? Nossa que legal Sai areia, sai, sai Agora não, estou preparada Vamos mais aqui, para cá, acho que eu venho Where I go? Uma música do Ramon Não quer não ser I want to stay or I want Vou ficar, fica ou vou embora Não lembro Should I go Should I stay or should I go Coisa assim Isso Errando ela Vou descer porque não estou acertando Should I stay or should I go Vamos lá, vamos lá, vamos descer porque não estou acertando Should I stay or should I go Acho que é isso a letra Ai me prendeu Fudeu O que que eu pego aqui Maçã Maçã da bela, não, maçã da branca de neve Snow White O que é isso Que é isso, que é isso Nossa, tem que festar de aranha Festar de aranha Tem um bicho que eu não gosto é aranha, o que eu odeio mais e tenho mais nojo é desbarata, ao contrário de Indiana Jones que não gosta de cobra, eu não gosto de baratas e aranhas, não trazem inseto nenhum, podem ser úteis mas longe de mim. O que é isso, o que é isso, agilidade, será que vai correr? Ela está correndo, TNT, TNT, obrigado Alfa de Nobel, pela TNT. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, os gráficos estão bons para sentir uma espécie de linha passando, como se estivesse fazendo um refresh na tela, talvez seja a conexão, está se aproximando de 5 horas, o sinalzinho de rede lá, indicando algum problema, algum problema na rede, na conexão né? Pode ser o horário, deve ter começado muita gente a jogar, tem meninos voltando da escola, para onde que eu vou? Por aqui né? O que que é isso, o que é isso? Toma! Não ousa, não ousa me agredir. Nossa, eu vou cair em mim não é! Foi fico, foi fico, foi fico, foi fico, foi fico, foi fico, foi fico! Dive, dive! Onde eu vou? Onde eu vou? Aqui ó, aqui ó, desgatar meu coleguinha, o que que tem aqui, é, comecei a ter problemas de conexão viu, podem ver na tela aí, passando aí ó, a linha aí, meio que renovando, meio que fazendo refresh na tela né, que não tava assim que eu comecei né, mas tenta jogar. Morre filho, morre. Morre filho, morre filho, morre filho. Esse é forte. Esse é mais forte. O carneirinho foi para o saco. Esse é mais forte. É só o cheiro para o saco. Esse é mais forte. Olha aqui, né? Esses aldeões estão livres das garras dos Illagers, graças a você. Vamos lá. Viajando para o acampamento. Aqui no ar. Acampamento. Começante da vila. Tem que falar com ele. Comprar item 89. Segurar para confirmar. Não, vou comprar. Não sei nem o que é isso. Vou comprar. Comprei. Dá para comprar isso aqui? Não, insuficiente. Não dá. Não dá. X reabastecer? Não dá. Ah, tirada reserva. Não tem indício não. Não. Agua baixa. Tidada reserva? X? Deixa eu ver. Ah, beleza. Não sai fora. O que é aquilo ali? Cala. Não. 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 Eu estou tendo problema de rede. Deixe. Vou parar aqui. Depois eu jogo mais. Deixe. 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 Isso, não dá. Que que é isso aqui? Eita. Vamos lá. Ok. Bom. Vou sair por aqui, então... Depois eu jogo mais. Por favor, ajudem o canal Assistam os vídeos, inscrevam-se, curtam Ativem as notificações, tocando no sininho Compartilhem Se puderem, por favor, comprem pelos links da descrição Vocês não pagam um centavo a mais E ajudam o canal a crescer Se puderem, assistam ao menos 30 segundos dos anúncios Cliquem nos anúncios Por favor, dê uma força para o canal Para eu continuar produzindo Obrigado Bem, isso é tudo por hora Até o próximo E juízo, até lá, hein E pessoal, vamos disseminar conhecimento E principalmente amor O mundo está precisando de conhecimento e de amor